Música Será que vai dar certo isso aqui? Quem está na frente? Sou eu Então, vai dar certo Então, tá bom E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog Olha só, gente Eu estava aqui numa DR Eu, Brenna e Amanda Quem está aqui do meu lado é o Breno Olha lá, ó Todo bonitinho E legal demais que eu vi aqui as fotos que a Amanda tirou Né, Brenão? Está crescendo Que assim, esse bicho aqui é muito fofo Para quem não conhece o Emu Ele fica de boaça com vocês no ar do almoço É isso? Ele deita aqui e fica assim Gente, olha essas fotos, que legal E assim, né? Vocês viram que ele já é fiscal de obra Que ele estava enchendo o saco da galera aí Que estava colocando as placas solares Ainda não veio a companhia de energia fazer a troca do relógio Então, calma que mais para frente eu vou contar tudo para vocês Mas as coisas aqui não param Já que a gente está fora da época reprodutiva Olha que doideira que eu estou fazendo aqui Eu decidi fazer mais umas coisas diferentes Aqui, gente, para quem não conhece Para quem não conhece, a Amanda está lá E quem está atrás da Amanda? A Brenna fazendo alguma coisa Que eu não faça a mínima ideia E o Breno está ali também, de boaça Essa parte aqui Eram recintos antigos Que era da época do meu avô, né? E aí veio tudo para baixo Tudo isso aqui A gente está desmontando tudo Porque a gente está com um outro projeto Para fazer, para usar essa estrutura E tem várias justificativas Primeiro que esse criadouro O nosso criadouro Ele foi homologado, aprovado em 1999 Ou seja, há muito tempo Acho que foi um dos primeiros Do estado de São Paulo Quando teve aquela nova normativa e tal Que realmente houve as legislações de fauna Com a operação do Ibama e tudo mais E esses eram os recintos Os primeiros recintos do criadouro Só que é legal que a gente vai sempre evoluindo, né, galera? A gente tenta sempre oferecer o melhor As melhores condições para os nossos animais E esses recintos A gente já considera como ultrapassados Ou seja, aqueles carros dos anos 90, 80 Que hoje já não tem mais aquela funcionalidade Como os modernos Então, por exemplo A gente desativou já faz um tempo Esses recintos Porque eles não oferecem, por exemplo Os animais tomem chuva Enfim, não toma sol Porque, inclusive, aqui a gente também tem uma árvore Que bloqueia bastante a entrada da luz solar aqui Então, a gente construiu os recintos lá em cima Que geralmente é aqueles que vocês costumam ver A gente mostrar os animais Então, eu fico muito feliz da vida Só que o que a gente vai fazer aqui? Essa área toda, então, ela vai ser modificada Aonde, nessa primeira etapa aqui A gente vai fazer uma extensão do berçário, galera Essa segunda também uma extensão do berçário E a terceira, o nosso setor de isolamento Onde os animais, por exemplo, que chegam É difícil a gente trazer muitos animais novos, né? Mas aqueles que chegam A gente vai passar por um processo de quarentena De fazer exame Então, eles ficam isoladinhos Nesse terceiro Nessa terceira etapa É óbvio que eu vou convidar todo mundo Pra acompanhar Não vai ser da noite pro dia Que isso vai ficar pronto Mas eu vou mostrar pra vocês E uma outra coisa que todo mundo Tá me perguntando Foi que do último vlog Vocês falaram assim Tem umas mensagens aqui Que vocês estão vendo Assim, Beto Qual que é Esses animais Vermelho e preto E quando a Amanda Foi extrair o dente Eu acabei gravando um vlog Que eu não subi ele Então, agora eu convido vocês Pra assistir E aí eu vou explicar Quais são esses animais E ao final dele Vocês voltam aqui no presente comigo E eu mostro como eles estão Beleza? Vamos lá? Elas não param, né? Tanto que no Olha isso Gente, olha que show A gente não consegue nem vê-las dentro Já tá praticamente entardecendo O sol tá cipando lá atrás Tá um dia lindo E um começo de noite muito lindo Pararam Eu acho o máximo Gravar vlog meio que no Assim, nos horários bem alternativos Pra que vocês tenham ideia De como que é de fato Os períodos aqui Que acontecem durante o dia Então a gente acha que As aves Eu vou até voltar pra mostrar pra vocês A gente até que as aves dormem, né? Mas tem algumas Como por exemplo As cucaburras Os argos Eles cantam Mais ou menos na penumbra Assim da noite E assim, gente Hoje é um treco bem diferente de novo Então sejam todos muito bem-vindos É uma honra estar com vocês mais uma vez E tê-los aqui assistindo um pouco do meu trabalho É aproximadamente seis e meia da tarde E eu tô nessa área que todo mundo conhece muito bem Que é o berçário Aonde no vlog passado Eu mostrei pra vocês Os turaquinhos Que a gente viu Durante A gente conseguiu separar Identificar quais são as espécies Na verdade Cortei o cabelo Fui patosa Fiz a barba lá Tá vendo? Olha que chiqueza E sobrou Entre aspas Pra mim Ficar um pouco mais Aqui no criador Trabalhar um pouco mais Porque a Amanda Foi extrair o dente Eu não sei que todo esse povo Que trabalha aqui comigo Fica o tempo inteiro Tirando o dente Esses tempos atrás A Brenna extraiu o dente A gente fazia a parte da Brenna Porque ela inventou De arrancar dois dentes E aí ela tá de molho E acho que a Amanda agora Foi lá e extraiu de novo A gente até brincou Falou assim Tomara que o dentista É e corte sua língua O que ela fala, hein, gente É que aqui no vlog Ela ainda tá um pouco tímida Mas essa menina Fala o dia inteiro Então Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu vou fazer O trato desses filhotinhos Eu sempre falo Ah, a temporada tá acabando Tá assim, tá assado De fato ela tá Basicamente Encerrada, né Vou até contar aqui Pra vocês que As chocadeiras estão Limpinhas, limpinhas, limpinhas Não tem mais nada Aqui é onde ficavam Os ovos de Pombagora Dos Inhambus Eu mostrei várias vezes Essa chocadeira pra vocês Cheia de ovos Repleta de ovos Nos episódios passados Aqui a gente tem mais um Onde fica os turacos Acabou o turaco Não tem mais E por último Não menos importante A gente tem Dois ovinhos de Pombagoras Mas Que eu acredito que Não tá muito bom, não Eu vou fazer aqui Vou até deixar a câmera parada aqui A gente vai fazer Ovos copiar junto Só pra ver se realmente Vai dar bom Eu acredito que não Como eu disse O tempo tá mudando Parou de chover Mas agora tá começando A ficar um friozinho Então É óbvio Algumas aves ainda Põem ovos Mas O número de filhotes Vai lá pra baixo Pra gente é ótimo Porque a gente dá uma descansada Também, né gente A gente merece um pouco De descanso Porque foi uma loucura Principalmente Essa última temporada Com um monte de filhotes Que a gente reproduziu aqui Mas Vamos acompanhar aqui Deixa eu pegar Esse treco aqui Acho que vocês já viram Em algum outro canal A gente chama de ovoscópio É uma lanterninha Tá vendo Que a gente acaba Colocando no ovo Aqui pra ver se ele tá Galado ou não Mas Ele tá muito Sem expectativa Aqui Ele tá branco A gente fala Criador fala que Quando o ovo não tá galado Ele tá branco Tá aqui Não vai Deixa eu tentar fazer o outro Aqui Vários caminhos Também não Então Acabou, hein Época reprodutiva Já era Tanto que Recado na lousa Aqui já não tem mais nenhum Pra vocês terem ideia Mas É interessante Que a gente fala Que a gente vai ter um descanso Mas mais ou menos, viu Porque Os últimos filhotes da temporada Que aqui estão Olha lá, ó Que são os turaquinhos Tá vendo Que a Amanda mostrou No episódio passado Então aqui Aqui a gente tem alguns glórias Que é o que eu vou mostrar Pra vocês agora E que é justamente Essas aves Vão levar um tempo Principalmente Essa última Que tá aqui Nessa caixa Nessa UTA Que, gente Nasceu Essa semana No final de semana Que é mais uma pombagona Tá vendo, ó Ó a Cristinha dela Começando a querer sair Aqui o tupetinho Ó lá, ó Tá vendo que belezinha E galera Com o nascimento dela Vai levar mais ou menos Aí uns Dois Três Até quatro meses A gente tratando ela Ou seja Quando essa pombagora Terminar de comer É que vai dar o start Da temporada Reprodutiva De 2023 E 2024 Com os ringnecks E as marianinhas Que tão ali embaixo Também ainda tão Assim Meio que desmamando Mas ainda A gente tem que tratar Então a gente tem Um longo trabalho Embora não Não temos mais aves Lá em cima Mas E eu tô E eu tô com Nossa gente Olha isso Eita Mas isso aqui tá Isso aqui não tem jeito não E a luz Na verdade não é que a luz Aqui tá boa É que o sol Aqui tá bom Porque Tá fazendo um friozinho Aqui no No estado de São Paulo Já Mas Eu vou mostrar aqui Pra vocês Inclusive Vocês estão vendo As imagens Desse Do Lores Que é o que me perguntaram Já no começo Qual que é o bichinho vermelho E tal Então ele Ele cresce De um jeito Impressionante Mas é um Lores Um pouco diferente Ele tá aqui já comigo Olha lá Olha que belezinha Olha como eles já estão Grandes Do mês pro outro E Nossa É a gente tá aqui Tomando um sol E eles estão Ainda bebezões Então eles estão Exercitando a asa E tal Mas isso aqui é um Lores Muito especial Galera Sabe por quê? Porque o Lores Bailarino Olha lá Olha que lindo É um bicho Que a gente encontra Na Nova Guiné Só que tem Aproximadamente Oito subespécies Pra quem ainda Fica nessa dúvida O que que é Subespécie É assim É uma ave Que São aves Que são muito Muito geneticamente Ligadas Mas que ainda Não estão Tão diferentes A ponto de você Separar a espécie Então O Lores Bailarino Tem várias Subespécies E esse Que aqui está Comigo É uma das Subespécies Mais aclamadas Pelos criadores De aves Que é chamado De Lores Lore Lore Que ele tem A barriga inteira Roxa Daí você fala Assim Uai Beto Mas eu estou Reparando aqui Que o seu O filhote Ele está com a barriga Inteira vermelha E é muito Engraçado isso Gente Porque acontece Isso o inverso Quando o Lores Lore Lore Ele é filhotão Ele nasce Com a barriga Ele fica com a barriga Toda vermelha Aí depois Que o treco Vai ficando Todo roxo E o Eritotórax Por exemplo Que é uma outra Subespécie Que tem a Eritro Vermelho Tórax Tórax Tem o tórax Vermelho Ele nasce Com tudo roxo E depois Ele perde Esse roxo Olha que lindo E é um Um baita De um Lores Aqui deu dois machinhos Gente Olha lá Eles são muito atrapalhados O que é legal De contar para vocês Moçada É que Infelizmente Falando Essa subespécie Ela é tão Como eu disse Tão apreciada Pelos criadores De aves Justamente pelo fato De que Há anos A galera Vem cruzando Subespécies E é muito difícil Inclusive De encontrar na Europa Em grandes criadores Essas aves puras Então Esses aqui São puros Mais para frente Vai ser até legal Que eu vou mostrar Para vocês Como que eles vão ficando Com esse roxo É muito lindo Na Austrália Por exemplo Que tem Uma criação De Lores Muito legal Lá tem uma galera Que cria bem É tido como raro Esses Lores bailarinos E aqui no Brasil Inclusive O Lores Loro Lore É extremamente raro Então De todas as subespécies Que a gente fala Esse é aquele Mais difícil De encontrar Vamos dizer assim Em criações Então A gente encerrou Basicamente A nossa época Reprodutiva Com chave de ouro Vocês concordam Olha só Que coisa mais linda Gente Eu tive que interromper Aqui está um Trânsito danado Aqui Agora A Bia Dá um salve aí Bia Oiê Você está agora Perdeu a vergonha Perdi a vergonha É tantas vezes Que me gravou A Bia Como eu disse Para vocês Ela começou a fazer Estágio aqui Com a gente Mas aqui É uma curva De rio Gente Então aqui Vai parando Todo mundo A gente gostou Dela Ela é bem de boa Então a gente Falou Não Fica com a gente Vai Então agora Ela também Faz parte Da nossa equipe O Claudio Está vindo lá Agora Para colocar A papinha deles E tudo E a Bia Vai trocar Vai aproveitar Para recarregar As coisas É isso aí galera Então Fica aqui O meu convite Para quem está chegando Se inscrever no canal Deixar aquele like E nas próximas Eu vou mostrando A evolução Dessa coisinha fofa Aqui Dos lores bailarinos Beleza? É isso aí gente Valeu Dá um tchau aí Bia Beijo Aqui ó Ó Fala Oi Biana Oi Gente O que você está fazendo aqui?